Na opinião do comentarista Paulo Eduardo Martins, a aprovação das reformas e a responsabilidade fiscal do governo vão contribuir para que estes números melhorem ainda mais. O principal problema do Brasil hoje é o desemprego. Milhões de brasileiros ainda estão desempregados, mas o mercado começa a dar amostras de que essa situação pode se inverter em médio prazo. Os dados revelados pelo Caged mostram que em setembro quase 160 mil empregos formais foram criados. É o melhor setembro dos últimos seis anos e isso também era um número que refletia os meses anteriores. E isso dá sinais, aliás, é uma prova clara de que a economia começa a se recuperar, pois a confiança de quem investe, quem tem dinheiro para colocar, abrir novos negócios e empregar está voltando. O governo tem tido responsabilidade fiscal, ele fez a reforma da Previdência, a Câmara tem aprovado matérias que destravam a economia, como a medida provisória da liberdade econômica, desburocratização. E isso tudo facilita novos negócios, cria um ambiente de otimismo, porque para investir a pessoa tem que acreditar que vai dar certo. Então, esse ambiente que também não está enlamassado de corrupção, ajuda muito. Esses números, essa tendência, elas ensinam mais uma vez que quando há um governo que trabalha sério e não atrapalha, sempre vai haver lugar onde o povo trabalhar. Paulo Eduardo Martins, Direto de Brasília.